Peraí, eu não tô conseguindo ver. O que que tem ali? Ali? Peraí, Júlio, corre! Corre, vamos dar a volta! Ele tá ali, corre! Vamos correr, corre, corre! Oi, pessoal! Tudo bem, gente? É meu peço, porra de parte! Chega! É muita fofura! Como vocês sabem, a gente veio pra Goiás. Por que a gente distraiu o estranho lá? Destranho não, né? A gente... Despistou ele! Despistou ele, senhor, lá em São Paulo. Não, ele foi de São Paulo. Despistou ele em São Paulo. E daí a gente decidiu vir se divertir um pouco aqui no parque aquático e pensar o que a gente pode fazer com o relato da chave. Aí, deixa eu ver se a gente acha uma chave por aqui. O Gabriel já tem ali no escorrega, mas primeiro a gente vai mostrar quem tá aqui. Vamos mostrar quem tá aqui. Olha quem que a gente encontrou aqui, pessoal, no parque aquático. E aí, galera! Olha, eu espero que ninguém esteja aqui fugindo do estranho, né? Porque a gente deixou ele lá em São Paulo. Agora, eu acho que eles poderiam tentar ajudar a gente a pensar como que a gente bola pra encontrar a chave do estranho. Tá se procurando pra gente. Ó, a gente precisa de ajuda, gente, pelo amor de Deus. Ô, então, então, tem que adotar a gente, porque a gente não tem mais chave. A gente precisa de... Eu adoro! Você adota, você adota a gente, Liza. Não, chega de estranho. E bora se divertir. O Gabriel vai lá no topoá. Então vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, Gabriel. Vai lá, vai lá. Gente, a gente descobriu um topoágua misterioso, secreto assim. A gente nunca tinha visto esse topoágua. É o topoágua do lagarto, não é o lagarto? Foi embora? Tinha um lagarto aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha, ele é dentro do tronco. E era gigante o lagarto. Olha o tamanho desse tronco de árvore. Ele é um topoágua. Porque ele cai aqui, ó. E ele é muito rápido. Não é treininho. Vamos ver, já vem ali, é legal o foguete que fez. Só escreve, meu Deus. Porra, todo mundo. Pega a camela. Vem a camela. Meu Gabriel. Não dá prazer. Joga, Gabriel. Agora eu vou pegar a camela. Ai, a camela. A rua que fechou. Será que aconteceu? Quem foi por aqui fechou. Quem foi por aqui fechou? Quem foi lá ajudar ela? Vem cá, vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela falou que apareceu um moço ali e disse que ela não podia escorregar. Mas eu vou lá ver o que está acontecendo. Ela disse que era um moço todo de preto. O que? O moço todo de preto, mas eu acho que salvavidas... Eu sou todo de amarelo. Gosta, esse tabuágua está todo parafusado. Quem mora aqui, Gabriel? A tataruga ninja. A tataruga ninja mora aqui, mamãe. Só esse tabuágua está todo parafusado. Que diferente, né? Enfim, eu vou lá tentar ajudar a Antonella a escorregar. Tá bom, vai lá, resolve isso lá, hein? Pronto, voltamos! Cadê a Antonella? Agora vai escorregar! Agora vai dar certo! Não tinha mais ninguém lá, Júlio. Não tinha? Não tinha mais ninguém. Aeeee! Mas o que é estranho? A gente tinha oito anos aqui, manitão. Eu não sei... Eu fui lá para subir com ela e ela escorregou normal, não tinha ninguém. Enfim, vamos entrar aqui no carro... Ela tinha guardado óculos e você apareceu jogado na água do baldão. Estranho. Tinha aquele rapaz todo de preto Mas aí depois a gente não sumiu Ela tinha guardado o óculos Ela sumiu e a gente achou na água Estranho Vamos nesse brinquedo aqui Vai, vai, vai A Antonella vai nesse aí, Antonella? Você vai nesse? Vai, Antonella Vai, Gabriel Meninas Olha aí Vai, Gabriel Boa, Gabriel Vai ter um baldão, hein A gente vai contar até três Ó, eu acho que vai virar Eu acho que tá virando agora Três Três Um E já Olha aí Olha isso Olha isso Que legal Ei, quem tem uma rampa escorregar? Ei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora, aqui do lado tem uma rampa, gente, que ela é enorme. E é muito legal, pra criança, assim, ó. É, pra criança pequenininha, mas ela é bem legal. Mas tem uma rampa com boia gigante ali também, pra escorregar, que a gente vai também. Tem várias rampas aqui. É, na verdade tem várias rampas, mas a gente vai ali também, né? Antonello e Gabriel. Já! Uhul! Que legal! É muito legal! Bora, meninas! Um, dois, três, e... Uhul! Que é Isa? Que é Isa? Olha lá, o canelo está junto! Uhul! Boa, Isa! Muito bem! Sim, Gabriel! Bora! Levanta a mão! Uhul! Agora vai a Antonella... Agora vai a Antonella e Helena! Bora! Um, dois, três, e mão pra cima! Uhul! 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 Boa! E aí, meninas! Estão se divertindo muito! E os pequenininhos estão lá, ó! Vamos torregar mais uma vez! Aonde que eles vão? Vão sair aqui? Deixa eu ver... Vem, vim, 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 vim! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! Ali o quê, gente? Gente! Gabriel, vem pra cá, vem pra cá! Peraí, eu não tô conseguindo ver! O que que tem ali? Ali? Peraí, Júlio, corre! Corre, vamos dar a volta! Vamos atrás dele, vamos! Ele tá ali, corre! Vamos correr, corre, corre! Cadê ele? Aonde? Gente, vocês viram uma pessoa toda de preto ali? Será, pessoal? Ele tava bem ali, ó! Será? Não é possível que ele vai estar aqui também, atrás da gente! Ele tava bem aqui, ó! Você vai ter coragem de ir ali, Laura? Não vai não, Laura! Não, Laura, volta! Volta, volta, volta! Não vai, Gabriel, volta aqui! Eu acho melhor... Júlio! Júlio! Eu acho melhor a gente chamar o papai lá e a gente trocar de piscina! O que que vocês acham, crianças? Eu acho! Vem, Antonella! Melhor a gente trocar de piscina! Vocês não acham? Eu acho! É, vamos trocar de piscina! Vamos! Vem, 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 vamos! Vamos mudar de piscina, gente! Vamos mudar de piscina, vamos! Vamos mudar de piscina, gente! Tem uma pessoa muito estranha aqui! Tem uma pessoa muito estranha! Vamos! Ele tava lá, ó! Eu acho que a gente... A gente tinha que ver... Não, eu não sei! Eu tô meio preocupada! Eu acho melhor a gente pegar as coisas e mudar de piscina! Vamos! Bora, gente! Vamos, vamos, vamos! Bora, 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 bora! Gente, o que ele tá com piscina aqui, Júlio? Aqui? É, porque essa aqui a gente pode correr, tipo, sei lá! Ah, então bom! É bom que ele... A gente pode ir, tipo, sair, eu não sei! Você acha que deve ser o estranho, Júlio? Eu não sei! Ah, eu achei muito estranho! Era uma pessoa muito esquisita! E tava espiando! Será que foi ele que tava barrando a Antonella? Como tem essa galera aqui, até pegar todas as vozes, tá virando confusão isso aqui, gente! Opa! Não pode fugir, calma! Não é, Júlio, Júlio! Vou juntar você, peraí! Vou te alocar ali, vou te alocar ali! Vou apertar a Monique, peraí! Segura aí, ó! Olha, olha essa coisa! Aê! Agora a Paty ainda! Olha, a Paty! Tá quase pronto, galera! Peraí que já tá quase! A Paty, a Sarinha! Peraí, vem aqui! Bora, bora! Aê! Solta a correnteza, galera! Vambora! Olha a barata! Olha a barata! É verdade! Tem gente que vir uma assim! E o quê? Ela já foi embora! Ufa! Deixa lá, Gabriel! Olá, amiguinha! Cadê, cadê? Cadê? Uuuu! Vai, Antonella! Vai, Antonella! Vai, Antonella! Tchau! Ela quer? Não, molhou! Monique! O que aconteceu, Monique? Eu não entendi nada Eu não sei, eu vi uma mãozinha assim me jogar pra ir debaixo Ah, eu acho que foi estranho então Não é possível Eu não vi, eu não fui não Oi, oi Lá fora lá Bora, bora, bora Vai, vai, vai Ele tá lá atrás, tá lá atrás Ele tá entrando, tá entrando Gente, ele tá vindo lá atrás, hein Tá muito escuro, não dá pra ver Ele tá lá dentro, ele tá lá dentro Não é possível Tem um bichinho aí Vocês que sabem Eu acho melhor a gente dar mais uma volta Ele não vai achar que a gente vai dar mais uma volta Ele vai pensar que a gente desceu Vai gente, vai gente, vai gente Rápido Rápido Eu empurro, eu empurro vocês, vai, empurro Tá te puxando, Laura Tá te puxando, Laura Dodora, tudo bem, Dodora? Tá tudo bem aqui, Dodora? Tá tudo bem? Meu Deus Ele tava onde, estranho? Lá atrás? Lá atrás, né? Mas a gente ficou boa, né, Dora? Ai, meu Deus, que coisinha mais fofa Tia Pathy Tia Pathy, que é aonde, Tia Pathy? Cachoeira? Certeza? Certeza? Sarine é cachoeira Passar assim, ó, pra ele bolha menos ela Assim Aê Aê Pessoal, pessoal Vamos Então vai, então vamos, 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 vamos Então vamos Então vamos Tá bom Tá todo mundo aí, gente? Todo mundo aí, tá, né? Cadê a Helena? Ah, tá lá, Helena Tá jóia Pode vir, pode vir, pode vir Olha o trenzinho O canto Olha o pé, cuidado com o pé Olha o pé, meninas Pronto Aí Aí Pronto, tá aqui, ó Virei Bora, bora Empurrando, bora Aí, ó, agora você quer esconder aqui dentro? Eu acho que aqui o primeiro lugar mais escuro e escondido É bom esperar que eu vou vir isso pra extrair ele, né? Cês não acham? Pra ele não achar a gente? Eu acho melhor ele ficar aqui um pouquinho pra esperar, né? Segura, Laurinha, segura, Laurinha Vai, bora Mas e se ele ficar aqui dentro? Eu não sei Será que ele tá aqui dentro? Eu sou eu Tô na correnteza aqui, hein, gente Vai, 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 vai Bora, 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 bora Bora, galera Aonde tá aqui? Lá atrás, hein? Vai, vai, vai Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu de novo Vai dar boia? É melhor a gente ir pra outro lugar que ele vai Eu acho que sim, hein? É melhor a gente ir pra outro lugar, né? Dê a Laura, dê a Laura, dê a Laura A Laura caiu da boia Se ficar, o estranho pega Se correr, a bata pega O que vocês preferem? Eu quero sair Então vamos sair, então Me tira daqui Me tira daqui, produção Tio Renato, todo mundo aí, todo mundo aí, gente Todora, Antonella, Sarinha Bora, bora, bora Bora, galera, bora, galera A gente saiu do rio ali, ó Lento E decidimos vir aqui, ó Pra essa rampa Que escorrega de boia E as meninas já estão prontas ali pra descer Será que elas vão ter coragem? Ai, ai, ai E aí? Será que as meninas vão ter coragem? Ai, meu Deus Será que eu vou ter coragem? E aí, meninas Estão prontas? Vai! Um, dois, três e... Bora, Isa Vai ter coragem Uhul Vai querer ir de novo? Olha essa força tarefa, gente Presta atenção Ah, gente, olha só Aham, ah Pra quê? Olha lá Olha pra... Olha isso Muito bem Bora, pessoal Bora Bora Um, dois, três e... Vai Ai, eu fiquei com medo de sair Aê, vamos de novo Ó O Deia, Monique agora O que foi? A Jé, a Pathy e a Rafa Deixa eu ver Peraí, peraí Vai, vai, vai Bora Bora Meu Deus, gente Olha ali, olha ali o que que tem ali Meu Deus Não, o problema é que na hora que ele corre Ele corre rápido, tá? Ele só não tá correndo Porque ele não tá afim Gabriel, você nem viu, né, Gabriel? Olha lá pra trás Viu, Gabriel? Olha lá, olha lá Pessoal, a gente tava lá Brincando lá no meio das boias lá E a gente viu de novo aquela pessoa toda de preto E a gente decidiu, então, ir embora Procurar um lugar pra ir embora Enfim, a gente ir embora Desse parque aquático, porque Tá muito estranho isso aqui, gente A gente decidiu ir embora Eu acho que parque aquático não é um lugar bom pra gente pensar E decidir sobre a chave Gabriel, vamos, vamos, vamos logo Vem, vem, vamos embora Vem, papai, vamos embora É porque esse parque aquático Ele é meio estranho Olha como é que ele é cheio de mato Olha como é que ele tem uma mata muito fechada Tá escutando? Olha como é que é aqui, gente Cadê o André? Cadê o André? Ah, ele tá lá na frente, eu acho melhor Ele tá correndo com a Isadora já Vamos, 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 gente Vamos rápido Vamos Vamos Ali, ali, ali Ali Corre, gente Corre, ele tá vindo Corre Vai, Isabela Corre Ele tá vindo Corre rápido Vamos pegar o ônibus Vamos 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 entrar no ônibus rápido Ufa, gente Ainda bem que nós conseguimos entrar rápido Cadê o Júlio? Júlio Gente, cadê o Júlio? Meu Deus Cadê o André? Ah, meu Deus Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui Ufa Eu acho que... Cadê o Júlio lá? E aí, galera? Tá todo mundo aí? Os outros, todo mundo aí? Todo mundo Todas as crianças? Tudo certo Tudo certo? E ele sumiu, ele sumiu? Não vi mais Ele tá lá, lá Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá sim Será que ele vai seguir a gente, será? Não tem se não pôr abrir a porta, né? Não pôr abrir a porta, não é? Não, a gente desce Ele abente desce Se eu entrar, a gente desce